Teus olhos me olham longamente, imperiosamente. De dentro deles, teu amor me espia. Teus olhos me olham numa tortura, de alma que quer ser corpo, de criação que anseia ser criatura. Tua mão contém a minha, de momento a momento. É uma ave aflita meu pensamento na tua mão. Nada me dizes, porém entra minha carne a persuasão, de que teus dedos criam raízes na minha mão. Teu olhar abre os braços de longe, a forma inquieta de meu ser. Abre os braços e enlaça-me toda a alma. Tem teu mórbido olhar, penetrações supremas. E sinto, por senti-lo tal prazer, há nos meus poros tal palpitação. Que me vem a ilusão, de que se vai abrir todo o meu corpo em poemas. Música 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 Música